A notícia é um texto assinado por Brian Kateman, que fala sobre a necessidade que os veganos, todos eles, precisam parar de exagerar ou somente enxergar um lado da moeda dos benefícios de uma alimentação baseada somente em plantas. Redi, na escalada, no montanismo, tem muita gente que adere ao vegetarianismo, a pessoa para de comer carne, ela fica mais envolvida em algumas práticas desse jeito. E, ultimamente, a gente tem os veganos, que reconhecidamente são bastante ativistas em converter as outras pessoas, às vezes de maneira até pouco diplomática, vamos colocar assim. Qual é a sua opinião a respeito dessas pessoas que são os veganos e desse ativismo que eles exercem quase que de maneira molesta? Messiânica, né? Quase messiânica. Eu tô pra te falar que eu conheço vários veganos, tem veganos aqui no meio da escalada daqui, eu não lembro se atualmente no nosso grupo tem algum, mas já teve bastante gente vegana aqui. E a galera não era messiânica, não, porque, na verdade, isso é uma opção sua, uma opção de dieta e tudo, então, assim, não tem porquê. É, você tá fazendo, né? Querer evangelizar ou veganizar algumas pessoas, né? É, uma alimentação saudável é sempre bem-vinda. Agora, quando você começa a chatear os outros, incomodar os outros, o que definitivamente não é o caso das pessoas que me cercam, né? É, aí fica mais complicado. Sim. Caso alguém tenha curiosidade, tá aí já martelando no teclado, ai, tá xingando o veganismo, tudo, não sei o quê. Quem escreveu o texto foi o Brian Cateman, que ele é um evangelizador e dedicado, e tem uma ONG, pra reduzir o consumo de produto animal. E ele mesmo fala que os veganos precisam começar a enxergar um pouco mais as desvantagens da comida vegana. Ou seja, pra você comer comida vegana, algumas áreas são desmatadas, algum plantio pode contaminar o solo. Não é somente você criar gado, né? E começar a enxergar algumas atitudes que estão sendo tomadas para diminuir o aquecimento solar de quem produz produtos baseados em animais. Ou seja, é uma reflexão necessária de quem é vegano e de quem é antipatizante de vegano, pelos motivos diversos, a ler o texto e refletir sobre o assunto. É, refletir sobre o assunto. É, como diria meu chefe, meu mestre de Tai Chi Chuan, há muito tempo atrás, você deve sempre seguir o caminho do meio, né? O caminho do equilíbrio, né? Eu acho essa revisão muito saudável, a gente procurar diminuir o uso de produtos de origem animal. Mas a gente ainda está muito longe de corrigir isso tudo, de simplesmente deixar de fazer isso tudo. Não sei nem se a gente conseguiria, porque não sei se é o caso de todos os veganos, mas eu conheço veganos. Um deles, inclusive, foi minha filha, que passou pela fase de ser vegetariana, e que terminou tendo deficiência de algumas substâncias no organismo, né? Falta de, não lembro se era uma vitamina específica, se era uma proteína específica. Então, assim, a gente precisa equilibrar as coisas sempre, né? É, eu costumo dizer o seguinte, não necessariamente uma comida vegana, ela é saudável. As pessoas acham, ah, o fulano é vegano, ele é saudável. Não, não necessariamente, porque cachaça é vegana, tá? É verdade. Batata frita é vegana, tá? Hambúrguer, você já tem hambúrguer vegano. Mandioca frita é vegano. Caipirinha é vegano. Então, tem muita coisa aí que é necessário a gente colocar a mão na consciência e entender as características. Parar de ser simplista. A gente chegou numa época que o pensamento simplista trouxe a gente agora em que a gente, desde 2013, desde as revoluções lá, 2013, a gente tá só brigando e tá cada vez mais simplista e não está parando, pensando e analisando o problema como um todo. Então, o veganismo faz parte desse negócio. E a gente teve aqui uma comentarista nova, Danusa Rosindo. Muito obrigado, Luz, pela sua mensagem. Falou que, às vezes, o problema pode ser a falta de vitamina B12. Na verdade, Danusa, é que muita gente adota o vegetarianismo, adota o veganismo, achando que é pra você eliminar algum tipo de comida e não somente substituir as proteínas as quais você consome. E aí acontece esse tipo de coisa. Tem outra coisa problemática também, que, assim, você vai ser vegano ou vegetariano, você tem que comer de tudo, né? De tudo, assim, de vegetal. Porque eu sei de gente que virou vegetariana e... Uma boa salada, né? Isso aqui eu não quero comer, eu não quero comer verde, não quero comer... Aí fica complicado, né? Agora, eu tô pra te falar que, por exemplo, quando eu estive na Chapada Diamantina, a gente passou muito tempo comendo comida vegana. A gente ficou numa pousada que a galera era... Não sei se hinduísta, era de alguma seita lá da Índia. E era só comida... Além de ser comida vegana, tinha... Tem um caso que o Luiz adora contar, que a moça que fazia a comida lá me perguntou se eu gostaria de sopa à noite, que tipo de sopa que eu queria. Aí eu falei, pô, eu gosto muito de creme de cebola, é o que é uma sopa de cebola, né? Ah, não, isso a gente não faz, porque a cebola fica debaixo da terra e aí atrai tudo que é ruim da terra. Aí eu falei, hum... Aí complica. Então, sopa de cenoura não tem, não tem sopa de batata, não tem sopa de mandioca, não tem sopa de mandioquinha? Nada que vende debaixo da terra eles consomem. Aí eu fiquei... Então, assim, é um caso desses de veganismo que não vai abarcar tudo, né? Todo tipo de alimento, né? Vegano. Então, assim, é um caso desses de veganismo que não vai abarcar tudo, né? Então, assim, é um caso desses de veganismo que não vai abarcar tudo, né? Então, assim, é um caso desses de veganismo que não vai abarcar tudo, né?